Já somos mais de um milhão e ainda queremos mais. Inscreva-se! Jogar Libertadores é cruel, cara. Eu lembro que foi uma descarga de adrenalina absurda que depois do jogo eu não conseguia mais dormir. Acho que muito pouca gente dormiu depois daquele jogo. Uma tensão muito grande. Tanto é que eu já operei o coração, né? Eu acredito muito que devem muito a essas partidas. A logística é difícil para você ir jogar, para você voltar, pesa para os jogadores, mas pesa também para os adversários, né? Saber que tem um time tão qualificado que está forte para ganhar Libertadores esse ano de novo. O olho regalado, o cara está até pálido, né? Na época concentrou muito, sofreu muito para ganhar aquela competição lá, por isso que quando a gente ganhou foi tipo... É a descarga de adrenalina e um negócio de dever cumprido assim, que não só a camisa, né? A camisa com o escudo. O escudo é pesado pra caramba e é essa camisa que tem história também, né? Principalmente Libertadores. E aí E aí E aí E aí E aí